E uma outra audiência pública, os professores e os funcionários públicos também debateram a reforma da Previdência proposta pelo Governador do Estado. O Governador João Doria enviou para o Legislativo paulista a PEC 18 de 2019 e o PLC 80 de 2019, em caráter de urgência, com o objetivo de acelerar o processo de votação da reforma da Previdência. Segundo João Chaves, presidente da Associação dos Docentes da Unesp, essas propostas devem ser contestadas, pois promovem o desmonte da Previdência dos servidores públicos do Estado. Basicamente, assim como a reforma da Previdência do Bolsonaro, ela coloca a possibilidade de se aposentar para além da possibilidade do servidor público conseguir atingir isso. E aqueles que eventualmente conseguirem atingir vão ter uma aposentadoria bastante rebaixada, o que significa, de certo modo, um sequestro do futuro do servidor público. E significa também uma deterioração ainda maior do que já tem sido imposta para o serviço público estadual, de tal maneira que todos os atrativos que tinha para uma pessoa seguir a carreira dentro do serviço público estão deixando de existir. Para Valéria Guilin, professora de Educação Básica do Estado, existem pontos na proposta do governador que precisam ser esclarecidos, especialmente em relação à estabilidade funcional dos servidores públicos. A gente quer um esclarecimento do que ele vai oferecer, porque o que a gente meio que entende pelo pacote é uma privatização da educação. E é isso que a gente luta contra, porque nós lutamos para ser efetivos, ser professores estáveis e essa estabilidade meio que está querendo ser nos tirada. E aí a gente está aqui hoje para debater com o deputado quais são as realidades desse pacote previsto pelo governador. Entre as medidas previstas na reforma está o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. O deputado Carlos Janás do PSOL, proponente do evento, diz que a proposta deve ser discutida, pois representa o confisco de direitos do funcionalismo público. O governo na verdade vai confiscar, vai jogar a conta da crise do Estado nas costas dos servidores. Então a nossa função agora é desmascarar essa farsa, esse confisco e organizar os servidores para fazer uma grande mobilização para que ela não seja aprovada. Até porque eles não apresentam dados sobre o déficit. O ministro não quer, o ministro agora secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, nunca veio aqui para debater a reforma. Ele manda um técnico, um procurador da São Paulo Previdência, que isso tem uma visão tecnicista e apenas jurídica, mas não entra em questões importantes que nós queremos debater, dívida pública, política de desoneração, a dívida que o governo tem com a São Paulo Previdência, que não pagou até hoje. Esse é o debate que nós queremos fazer.